A água não desce, parece que vai chover mais e pode... Nossa, mano, é foda, tipo assim, eu comecei a acompanhar a galera e tipo, tô divulgando diversas vaquinhas, eu ajudei o Bruno, tá ligado, que eu postei lá no Insta, que esse moleque ele tá descendo com cesta básica, tá juntando a galera, chamando mesmo, tipo assim, em vez de falar, galera, quem puder ajudar, ele vai no privado dos caras e fala, mano, você pode ajudar aí, velho, a gente tá precisando de tu. A galera tá começando a ajudar, eu achei isso foda e tão metendo marcha, mano, nossa senhora, tô doido pra ter notícias boas logo e, mano, falar, mano, acabou, já foi, tá de boa. Mano, pior que o pior tá vindo, jacaré, cobras e muitos outros animais. Amanhã pode piorar? Poderia aumentar a voz? Mano, a voz tá igual de ontem, tá ligado? Não tá nada diferente da de ontem. Ah, se bem que tava assim, tava um... 2 reais de som mais baixo ali. Tu já cagou hoje, mano? Dei uma cagada assim, galera. Desculpa eu ter que falar isso aí, mas quando pergunto eu respondo mesmo, entendeu? Eu caguei hoje, inclusive caguei legal. Obrigado pela pergunta aí, mano. Tomou banho? Tomei banho também. Arrumei meu cabelinho, ó. Joguei pro lado. Entendeu? Mano, ô, cadê o Robertinho, mano? Vou demitir o Robertinho. Não tem como demitir o Robertinho. Eu não contratei o Robertinho, né? Galera, alguém sabe como que eu vou resetar essa parada aqui, véi? De arrecadação, mano? Deixa nós viver mais... Não só animais silvestres, mas também doenças. Não, tem um tanto de coisa que pode acontecer daqui pra frente, né, mano? Valeu, Lerê. Obrigado pelo resub, irmão. Valeu, Pedro Lucas. Obrigado pelo resub também. Tamo junto. Valeu, Ítalo P. Obrigado pelo resub, véi. Cara, salve, mano. Que tudo dê certo. Mas já parou pra pensar que certas cidades vão parecer um cemitério ao ar livre? Não, mano. Tá amarrado, véi. Valeu, Felps. Obrigado pelo resub. Valeu, Biel. Obrigado pelo resub também. Valeu, Cauã. Obrigado pelo resub. Veja seu WhatsApp. Ô, Robertinho. Vou te falar aqui, irmão. Uma verdade pra você. Eu te mandei uma caralhada de coisa. E falei assim, mano. Como que eu vou fazer? Aí tu mandou assim. Só criar uma nova. Mas aonde que é que eu vou criar uma nova? É no String Elements? Sobreposições? É, galeritos, alertas e widgets. Feed de atividade? Me manda no Discord aqui que no Discord eu tô no PC, véi. Nossa, o Lorde mandou. Pra mudar essa parada do LivePix, é lá no site do LivePix mesmo. Ah, é? LivePix. Inclusive, galera, já dando uma boa satisfação pra vocês. Já encaminhamos a grana também que a gente arrecadou. Tá, porra. Tem como eu colocar... Só pra eu escutar essa mensagem aqui. O cara mandou 50 conto, mano. Por que que ficou baixo pra mim? Boa noite, Davi. Obrigado aí, irmão. Tamo junto. Deixa nós viver. Por que que tá todo mundo rindo? Ele só mandou boa noite? Ah. Mas não escutei também. Carteiras, recompensas, configurações, widgets. Aqui. Achei. Editar. Editar. É isso mesmo, véi. Deixa eu ver. Será que eu tenho potencial pra criar uma nova? Eu acho que eu consigo. Maratona. Faço uma maratona que eu normalmente é cada iniciativa recebida. A maratona, não. Pera. Não é isso não que eu quero. Novo widget. Alerta. Meta. Exibir uma meta. Isso. Meta. Template. Customize. Cor de fundo. Pode ser essa mesmo? Não. Pode colocar um... Uma corzinha mais assim, né? Eu acho que eu acho legal. Ou assim. Assim fica legal. Template. Cor de fundo assim. Cor da legenda. Assim. Exibir. Minha meta. Meta vai ser... Ajuda... Para o RS. Valor da meta. Vou colocar... 10 mil. Mas... É aquela, né? Se superar a meta... A meta dobra. Valor atual zero. Data limite. Vou colocar... Dia 10. Que é onde a gente já deve mandar tudo isso. Informações. Vou colocar RS. Salvar. Eu acho que agora foi. Copia o URL. Manda pelo Discord aqui do Robertinho mesmo para usar como Ctrl V depois. Vem aqui no Discord. Vem aqui no Discord. Pega. Ctrl C. Vem aqui. Clica nesse. Ctrl A. Ctrl V. Troca. Beleza. Acho que eu criei. Vou trocar esse nome, mano. Porque funcionou. Eu não imaginei que ia funcionar de primeira, não. Vou colocar doações SOS Rio Grande do Sul. Aí, ficou legal. Tá. E agora, como que eu sei... Cor do fundo da meta. Como que eu sei se tá preenchendo ou não, hein? Tem que deixar o QR Code na tela, né, Coringadas? Just the Basic. Ó, cadê o QR Code? É... Carteira, configurações. Widgets. O QR Code é esse. Copiar. Manda de novo pro Robertinho. Agora troca a foto do alerta que tá pra aceder. Beleza. Pera aí. Deixa eu fazer uma coisa de cada vez. É... Isso aqui pode tirar. Isso aqui pode tirar. Né? É. Agora... Coloca... Esse negócio que eu mandei. Chamado QR Code. Aqui. Ctrl C. Deixa a mensagem aparecer. O que que é isso? Verner Company. Então, esse aqui pode sumir já. Ctrl A. Ctrl V. Ué, não copiei nada? Ctrl A. Ctrl C. Manda pra cá. Ctrl V. Não tá dando pra dar Ctrl V, mano. Navegador. Navegador. Criar o novo. Ctrl V. Ok. QR Code. Deixa o QR Code assim. Eu fiz tudo. Isso que é o streamer de verdade. Puta que páreo. Valeu, Eduardo. Obrigado pelo resub, véi. Tá muito pequeno. Aumentei. Ok. É... Agora eu venho em Dashboard. E deixo o resumo. Deixa eu resumir. Perfeito. Mensagem nova. Propriedades. Filtro. Mensagem nova, pá. Vem aqui na vida de som. Routing. Sei lá o que, sei lá o que. Acho que tá certo isso aqui. Coloca o QR Code no canto inferior esquerdo. Mano, eu acho que tá funcionando, galera. O QR Code ainda tá pequeno. Show de bola? Show de bola. Vou fazer um teste. Quando eu tô me vendo, né? Só pego o embalo. Pix. QR Code. QR Code inválido. Ué, mano. Tá dando QR Code inválido aí também? Calma. Não. É na câmera. Calma. Tente de novo. QR Code. O código inserido está inválido. Tem que ser na câmera. 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 Live Pix. Seu nome de usuário. Coringadas. Ah, tem que ser na câmera do celular, véi. Gravar com inteligência artificial. E aí, Coringadas. Mano, tô em sinta demais. Adoro a tua energia. Continuo assim. Beleza, obrigado. Use minha voz para enviar sua mensagem. Beleza, vai ser essa aqui então. Então é assim que acontece a zoeira? Quando eu tô me... Eu só pego um embalo. Copiar código. Por que não tá copiando esse código aqui, véi? Copiar. Colar. Mano, até eu testar o bagulho se tá funcionando já foi tarde demais, véi. Como pode ser tão leigo? Aí, acho que foi. E aí? Cadê meu Live Pix? Fui roubado. Cadê minha mensagem, mano? Falando tipo, e aí, Coringadas? Tá sem voz? Não é possível. Não é possível. Será que eu tinha que ter copiado a parte do... E se eu clicar? Será que... Isso aqui eu já mostrei mesmo, né? Gameplay. Se eu... Rapaziada, alguém tá escutando? Porque eu não tô escutando, não. Ninguém tá escutando, né? Tá sem o widget de alerta. Puta, equipa. Configurações, widget. Alerta. Adicionar alerta. Nossa, tinha que ter adicionado o alerta, véi. O que é? Vossa? Será que eu coloco? Cor da mensagem? Customize, modifique, sei lá o que. Padrão. Variações. Tá, mas como é que eu escolho qual que vai ser a... A mensagem? Configurei. Padrão. Sondo, sei lá o que. Perdi muita coisa. Tu fui roubado por eu mesmo. Salvei. Mas essa parada... Essa baragudega aqui eu mando... Esse QR Code aí não é do Pix. É o link pra ir pro site. No site gera o QR Code. Tá. Mandei um alerta aqui pro Robertinho. Vou ver se eu consigo colocar esse alerta. Aqui. Ctrl C. Navegador de novo. Crio novo. Aí coloca esse aqui. Ok. Tem como eu colocar algum teste aí pra eu escutar? Testar. Ninguém tá escutando nada, né? Não. Ali, ó. Tô vendo. Mas eu não tô escutando. Agora libera a voz. Alerta de voz. Testar. Mano, então, o que tá acontecendo aqui agora é que tá tudo dando certo menos a parte de dar certo mesmo. Que tem o QR Code, a parte da doação, a mensagem tá aparecendo, mas a voz não. O que será que deve acontecer? O que será que deve acontecer? Isso é no OBS. Benção. Caralho, me chamou de Benção. O negócio ficou sincero. Deixa eu já dar nomes para isso daqui. É... Renomear. Mensagem. 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 Escrita. Nossa, o meu OBS é uma bagunça, mano. Vocês não conseguiriam fazer live aqui onde que eu tô. Aqui vai ser QR Code novo, QR Code, QR Code novo, novo, Live Pix. Aqui agora. Live Pix. Não é isso. Imagem. Mensagem nova. Era essa aqui que era para vir com som, né? Propriedade. Propriedade de áudio avançada. Mensagem nova. Monitoragem. Enviar o áudio. Ué. Se tu ver me... Só pega o embalo. Mano, então, galera. Eu acho... A barra de doações está crescendo preto. Vai cobrir os números. Você tem um ponto. Você tem um grande ponto. Espera aí, galera. Configurações. Widgets. Barra de doações. Editar. Vai crescer o preto não. Vai crescer... Vai crescer assim? Não. Se está ali vai... Testa aí. Deixa eu ver. Salvar. É, eu não sei se eu gosto não. Pode falar a verdade. Mas está bom, né? Aumenta o tempo de mensagem também, Mula. Beleza. Editar. Padrão. Template, sei lá o quê. Cor da mensagem. Cor da mensagem está legal? Está legal, né? Duração mínima. 5 segundos. Duração máxima, 60 segundos. Já está funcionando. Text to inspect. Ler as mensagens recebidas usando o text to inspect. Deixa eu ver. Acho que eu fiz alguma merda, mano. Se alguém mandar alguma mensagem agora, eu acho que vai ter o Cristiano Ronaldo lendo. Ninguém mandou nada. Tem que ativar isso aí. Ativei. Mas aí como é que faz? A pessoa consegue ativar a inteligência artificial na hora de mandar a doação? Mano, quer atualizar a palavra-chave? Eu não quero atualizar a palavra-chave. Só que você está me oferecendo isso toda hora. Uma hora ou outra, você vai vazar o meu e-mail. Valeu, Google. Eu não quero que você me mande essa notificação de novo. E o Pedro mandou 100 reais aqui, mano. Eu queria tanto escutar uma mensagem aqui que ele falou, velho. Eu escutei. Vocês escutaram? Mano, agora eu já sei como é que é aqui, velho. Na verdade, eu não sei não. Mas peraí que eu vou fazer agora. Controlar áudio e VUBS. Ok. Zui mandou 5 reais. Salve, corigadas. Propriedades. Avançadas. Mensagem escrita. Aí tu coloca monitorar e enviar áudio. Meu Deus, eu acho que eu consegui. Agora me explica uma caralha de uma coisa. Por que que está vindo a voz de um português de Portugal em vez de vir a inteligência artificial do Bob Spoon e essas coisas assim? Só está abaixo? Então. João Lopes veio 84, mandou 20 reais. Salve, Coringa, mano. Não tenho muito mais. Estarei mandando o que posso. Muito obrigado, João Lopes. Muito obrigado, irmão. Vê sua mensagem, foi música para os ouvidos. Vini Res mandou 5 reais. Todos pelo Rio Grande do Sul. Só está muito baixo, cara. Goutinhas mandou 10 reais. Tamo junto, irmão. Atitude foda. Valeu, pai. Te amo. Tamo junto. Cristiane mandou 5 reais. E aí, Laudes? Obrigada por ser esse cara que transmite uma energia incrível. É nóis aí. Cristiane me chamou de Laudes. Laudes? Tamo tu. Mariana mandou 10 reais. Você é um orgulho. Vamos ajudar, galera. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Guizito mandou 50 reais. Parabéns pela iniciativa Coringa. Que Deus abençoe o RS. Então, galera. GG, né, mano? GG. Angel Dog 22 mandou 20 reais. Bom dia. Bom dia. A noite está obscura como sempre. É, mas... Clayton Rockstar mandou 10 reais. Fala, Coringa. Muito feliz com sua participação na ajuda ao RS. Deus trará milagres sobre o RS. Mano, eu acredito, velho. Amém. Se Deus quiser, amém. E Everson Maris mandou 5 reais. Boa noite, Coringadas. Boa noite. Joaquim mandou 5 reais. Fala, Coringadas. Curto muito sua lives. Me mandam salve. Meus dias fica melhor com sua lives. É nóis, velho. Ai, rapaziada. Tá funcionando, mano. Graças a Deus. Deixei essa meta aí pra semana. Mas já tamo quase 2k já. Mas, assim, no decorrer da live vou deixar isso aqui rolar também. Opa. O rio da minha cidade encheu muito. E as pessoas estão saindo de casa já. Luke Smith, confirma. Vai dar tudo certo, velho. Tenha produtividade. Seja forte. É nóis, velho. Com certeza. Com certeza, velho. Qualquer mensagem sobre o Rio Grande do Sul e eu já tô chorando. Ô, João. Não vou mentir, não, mano. Salve, Victor. Luizinho aqui. Sou do RS e tá muito feio a coisa aqui. Obrigado por ajudar nós. Vai dar tudo certo, Luizinho. Vai dar tudo certo, velho. Tamo na caminhada. Parece que vai aumentar mais o volume da água. Quero tirar o Portugal da mensagem. Deixa eu tentar aqui. Agradece muito. Eu tô ajudando como um voluntário nessas casas de abrigo. E, cara, sem palavras mesmo. Pelo que você tá ajudando aí. Um abraço e que Deus devolva o dobro pra você. É nóis, Brendan. Tamo junto, mano. Coloca cabelo falso. O que é cabelo falso, velho? Como assim? Deixa eu tentar tirar essa parada aqui. Widgets. Bot Salva Vidas mandou 5 reais. Dando minha ajuda, né? Manda salve pro Paraná. Ô, é nóis aí. Boa noite. Salva Vidas. Tamo junto. Boa noite. Vamos ajudar a fazer o bem. Mandou 500 mil reais. Mandou 5 reais. E aí, Coringa manda um salve pro Cauã. Salve, Cauã. É nóis, velho. Luiz mandou 5 reais. Coringa ajuda o Albara. Ontem, ele pediu na live da Mari. Dinheiro pequê. Não tinha mais comida e nem água. Vai dar certo, Luiz. Calma. Tudo é questão de paciência. Alisson Leite mandou 5 reais. Salve, meu mano Coringa, quando vai rolar novos eventos como a BGC. Ainda não sabemos, Alisson. Ainda não sabemos, irmão. Sonhador mandou 5 reais. Olha aí. Coringa, meu sonho é fazer live de GTRP. Mas não tenho PC. Me ajuda, por favor. Meu Insta é ojoazero. Tá. 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 Vou trocar aqui na edição. Tirar essa... Mas não tem como trocar o speech do... Text to speech, porque... É, não tem como. Infelizmente. O Yuri Alberto joga muito. Ô, Glória. Parabéns, velho. Vê o Discord aí. Vejo, lógico, lógico, lógico. Artur7CZK mandou 5 reais. Ajuda, meu estado. Já tinha mandado antes, mas não tava indo. Manda salve. Coloca a vitória portuguesa do Brasil. Ok. Wesley Serpa mandou 5 reais. Fala aí, Laude Coringa. Bela atitude. Continue sempre sendo esse cara incrível. Valeu, irmão. Tamo junto, velho. Se Deus quiser, amém. Sim, muito obrigado, minha mãe. Teve Moraes mandou 5 reais. SLV Laude Cocaína. Deus abençoe. Todos pelo sul. Não é muito, mas toda ajuda é bem. Bem-vinda. Wesley Serpa mandou 5 reais. Fala aí, Laude Coringa. Bela atitude. Continue sempre sendo esse cara incrível. Bruxinho 021 mandou 5 reais. Boa noite, meu cria. Cadê o RP? Bernardo mandou 10 reais. Coringa, sou daqui do RS. Olha aí, mãe. Você tá vindo tanto aqui trazendo energia. Parece uma cena de guerra, mas vai dar tempo. Não, não, gente, não. Notícia ruim? Que quando você falou muito aí, ela já fica FF. Não, não. Não, não. Não, não. Mano, que atitude. Tó, parabéns todos pelo RS. Minha mãe tá querendo fazer obra. Rafael mandou 15 reais e 50 centavos. Boa, Laude Coringa. Muito linda a sua atitude de ajudar o Rio Grande do Sul. É pouco, mas é de coração. É pouco, mas é de coração. Pode mutar aí. Quando é assim, você já fala assim. Japa Minomo mandou 5 reais. Salve, Coringa. O Brunão vai ajudar muita gente. Salve. Salve. É nóis, Brunão. Tamo junto, véi. Cauã Barcelos mandou 5 reais. É pouco, mas é de coração foco nessa causa. E o The Last of Us 2 não anima a terminar, não. Não, tá doido. Oxi, alguém doou alguma coisa alta aqui, mano. Coutinho S mandou 10 reais. Mais 10, irmão. TMJ. Tamo junto, véi. Le Reun mandou mil reais. Vendi aqui alguma parada, véi. Você é brabo, irmão. Inspiração pra muitos. RS precisa de todos nós nesse momento triste. Deus abençoe. Rapaziada, alguém mandou alguma parada aqui, véi. Alguém mandou um cá. Alguém consegue saber quem foi? Vitor mandou 10 reais. E aí, Coringa? Peraí, peraí, porra. Tu é sudo, mano. É porque tá muito baixo no meu fone, mano. MJ, irmão. Peraí, galera. Nossa, agora eu fiquei feliz demais. Como que eu vejo tudo que aconteceu aqui, véi? Carteira, histórico, dashboard. Tu é muito lerdo, cara. Valeu, Welsin. É nóis, irmão. Tizinhos mandou 5 reais. Salve aí, Coringadas. Sou seu fã. Manda um salve. Cara, que ódio, meu irmão. Mandou 100 reais. Mandando uma ajuda, espero que as coisas melhorem logo. Deus no comando sempre. Mano, a mesa de som não me ensina a fazer isso. Kaique mandou 10 reais. Salve, Coringadas. Abraço, meu mano. Washington X mandou 100 reais. Salve, mano. Tamo junto. Muito obrigado pela doação, hein, galera. Que Deus proteja e de força pra cada um de vocês. As quantias mais altas aí também. Deus abençoe. Luaninha mandou 5 reais. Boa noite, Coringa Putinho. Manda um beijo pra Giovana Gonçalves e pra cidade de Ibirá. Força RS. Diego, 95 reais aqui, mano. Gustavo Nicolim mandou 5 reais. Paz de Deus. Diego Kipe mandou 5 reais. Boa noite, Coringa QRS se recupere. Boa noite, boa noite, boa noite. O mais rápido possível. Dias melhores viram. Amém, velho. Mano, não tem... Robert mandou 5 reais. Salve, Robert. Salve, Coringa. Se tu tirar o bigode, eu mando 100 reais. Radaz. Ô, louco. Pera aí, velho. Ô, Robert. Sério mesmo? Na frente de 18 mil pessoas, você vai jogar esse dia e vai sair fora, mano? Slender mandou 5 reais. O cara é maldoso, mano. Opa, Calvoringa. VC é foda, mano. Parabéns por tudo que VC tem feito. Tamo junto, tamo junto, Slender. Ô, mano, que cara é maldoso, mano. Mano, eu não vou tirar no bigode, rapaziada. Eu vou deixar crescer, mano. Salve, Coringa. Vai dar tudo certo em res. Deus abençoe. É tudo no grito, mano. Caralho, velho. Rapaziada. Ô, Romano. Não tem condição, mano. Uma parada dessa nova, velho. Lucas, A, R, T e Gabriel Rodrigues. 7 minutos. Vamos juntos ajudar o PS. Ele fez da maldade. Já, já. A Fontenelle mandou 10 reais. Salve, Coringadas. Parabéns pela atitude. VC é foda. Vamos ajudar a GLR. O Zilva mandou 5 reais. Agora só falta adicionar na tela de gameplay. Gabriel mandou 15 reais. Salve, Coringadas. Não é muita coisa, mas acredito que vai ajudar. Que Deus abençoe a todos, TMJ. Mateus mandou 5 reais. Salve, Coringadas. Saza mandou 15 reais. Vai dar tudo certo. Amém. Dale, Coringada. A visão aqui é o VT, mano. Lá da IP, tá ligado? E, mano, eu vim aqui dar essa doação, tá ligado? Eu sei que não é muita, mas espero que ajude de alguma forma e contribua. E quem puder ajudar aí do chat também ajuda, rapaziada. É nóis. Tamo junto aí, vô. Amaribaba. Mano, tem algum jeito aqui que eu... Lua A0421 mandou 10 reais. Tá. Aqui está realmente um caos. Você me faz esquecer o que está acontecendo. Obrigada, Coringa. Tamo junto, Lua. Tamo junto. Vai dar tudo certo. E agora eu tô escutando, hein? Salve, irmão. Amo muito suas lives. É nóis, irmão. Manda salve para Manaus. Salve, Manaus. Tamo junto. José Ux mandou 5 reais. E aí, Laude Coringa? Tô mandando essa contribuição para mostrar meu apoio para o RS. Manda salve, Coringa. Tamo junto, José. É nóis, irmão. Guidornelis mandou 6 reais e 3 centavos. Fala, Laude Coxinha. Fala. Tá passando necessidade? Esse tanto de AD aí? Manda salve para Gravataí RS. Lauren mandou 20 reais. Ai, mano. Oi, irmão. Deixa eu... Gabriel Rodrigues mandou 10 reais. Salve, Coringa. Pergunta se a Ana quer casar comigo. Ô, Ana, quer casar com Gabriel Rodrigues? Sim ou não? Pedro mandou 5 reais. Oi, Laude Nariz. E o que sobrou do corte não é muito, mas tá aí. Manda salve. O que sobrou do quê? Ô, tamo junto, Pedro. Lorde mandou 100 reais. Vamos ajudar o RS pessoal. Qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Ô, louco, lotizada. É lotizada, caralho. Sutileza, CS17, mandou 10 reais. Daí, Coringa, Zé Pouco, mas é de coração. Manda salve. Victor mandou 15 reais. Salve passando pra ajudar. É nóis, Victor. Obrigado, irmão. Fumacinha mandou 5 reais. Manda um abraço pra Ouro Fino MG. Pros EUNFPS. Mandou 10 reais. Fala, Coringa. Muito obrigado por estar ajudando o meu estado. É nóis, meu irmão. Tu é o melhor do mundo. Cara, isso aqui é o mínimo. Cross mandou 5 reais. Salve, Coringadas. Parabéns pela ação. Manda um salve pro Rian. Salve, Rian. Tá tirando o quê aí, mano? Então, tô desconfiando que não saiu nada. Davi Zadas mandou 5 reais. Fala, Coringadas. TMJ por me atropelar de moto ontem no RPRs. Quero o Pix do meu tratamento. Ô, louco, é isso, cara? Não tá tirando nada. Tem que ser de let, né? Fala, Coringadas. Vamos por mais. Grande iniciativa, você é brabo. Valeu. TMJ, meu relíquia. Tamo junto, mano. Tiago da Marina mandou 5 reais. Essa maquininha aqui, ela só serve pra... Fala, Coringadas. Manda um salve pro amor da minha vida. Opa, aí. Marina é o nome dela. Ah, tá. Amo demais essa mulher. Salve, Marina. Tamo junto. Tiago te ama, hein? Mano. E aí, pai. Nunca. Nunca. Cleitinho do Grau mandou 10 reais. Não é isso aí não, galera. Parra, parra, perda. Tô mandando esse dinheiro do café da manhã pra ajudar na vaquinha. Lógico, lógico. Valeu, Cleitinho. Tamo junto, meu irmão. Felipe Silva mandou 200 reais. Vai dar tudo certo. TMJ, Coringadas. Ô, louco, Felipe. Cara, rapaziada, muito obrigado, moleque. Cachorrão mandou 5 reais. Salve, Coringada. Me inspirei no Levi e virei amante. Eu underline Iaz mandou 7 reais. Fala, Coringadas. Fala. Manda salve. Salve, Iaz. Alan mandou 5 reais. Fala, ilô de Coringa. Tô passando rapidão pra te mandar uma forcinha. Como VC aguenta a Tainá quicando. Ô, louco, cê tá banido, Alan. Pelo amor de Deus, eu nunca nem fiz isso na vida. Cabeçulinha mandou 5 reais. Orando por todos no RS. Manda oi pro Micael e Luiz. É nóis, Micael. É nóis e Luiz. Tamo junto, véi. Dani mandou 5 reais. Oi, Coringa. Sou muito sua fã. Acho muito legal o que tu tá fazendo pra ajudar a RS. Com certeza, Dani. Manda beijo, por favor. Oxe, passou mal? É nóis. Beijo, beijo, Dani. Tamo junto. Daniel Serrão mandou 5 reais. Tá. Salve, Laude, Jotinha. Orando por RS. Vamos ter fé que vai dar tudo certo. Amém, Daniel. Amém, Daniel. Manda salve pra Sampaio Tocantins. Rapaz, alguém consegue buscar? Quem que doou os milzão, mano, lá no começo, que eu não vi? Pedranes mandou 50 reais. Sou do RS. Mas minha cidade não foi muito afetada. Graças a Deus. Muito bonita. A sua atitude. Sou seu fã. Mas o que cê puder fazer pra ajudar aí também, mano. Caio mandou 10 reais. Já é bem-vindo, né? Salve, Coringa. Um prazer ajudar Rio Grande do Sul através da sua live. Tamo junto. Com certeza. Tamo junto, Caio. Meu irmão, sucesso. Foi o Lerrel. Caralho, Lerrel. Rafael mandou 10 reais. Salve, Laude, Cata Prima. Opa. Boa iniciativa Força Rio Grande do Sul. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Já mandou 8 reais. Salve, Coringadas, atitude linda, paizão. Moro no RS. Valeu, meu irmão. Evite de peça. O pessoal precisa da nossa atenção. Certo. A Ninha mandou 40 reais. Achei o Lerrel. Você é top. CPT NMS Season 70 mandou 5 reais. Te mandei, Lerrel. TMJ Coringa Força RS. Tamo junto, CPT. É nóis, véi. Natan mandou 5 reais. S&V Coringa... Salve. Caralho, o Brilho Pratos mandou 500 contos. Toca de novo aí. Velarde mandou 10 reais. Fala, Coringadas. Fala. Sou seu fã. Manda salve. Salve, Velarde. É nóis. E parabéns pela atitude, meu nobre. Caralho. Que mensagem de impacto no final, né, mano? Elementes. Fabrício mandou 5 reais. Nós da Paraíba também estamos fazendo uma vaquinha para o Rio Grande Sul. Manda salve para o Fabrício. É isso aí, velho. Um salve aí, Fabrício. Tamo junto, mano. Eu tô olhando pra tela na direita. O Gabriel mandou 5 reais. Força Rio Grande do Sul, como diz Isabel Ferreira, todos somos um. Amém. É isso aí. Esse é o objetivo. Franca Araújo mandou 150 reais. Parabéns pela iniciativa Coringadas. Chat, vamos ajudar com o OK. Cada um com certeza. Você é louco, Franca. Deus abençoe, irmão. 150 conto. Muito obrigado, velho. Tamo junto. Lucas, no 99, mandou 5 reais. Salve, Coringa. Salve. Deus abençoe a atitude. Amém. Vamos juntos ajudar o RS. Amém. Mesmo que seja com o mínimo. Com certeza, velho. É o que eu falei, né, mano? Qualquer ajuda de coração já ajuda, né? Boa, boa, Coringadas. Boa live pra nós. Boa. Amém. Vamos que vamos. Vou colocar um boné. Tô me destino. Meida, Manu, mandou 5 reais. Salve, Coringa. Salve. Manda um oi pra minha filha, Emanuele. Oi, filha Emanuele. Como é que tá? Vocês marcam, mandou 5 reais. Boa noite. Que Deus ajude e ilumine as pessoas que passam dificuldade nesse momento no sul. Tenham fé. Aham. Amém, velho. Vai dar tudo certo, Marcos. Polux 013 mandou 5 reais. Dale, Coringal. Dale. Pode ouvir MTG, seu Jorge. Só pra eu trabalhar um pouco. Eu escutei o outro, escutei, né? MTG, seu Jorge. Marcos Oliveira mandou 10 reais. Queria aproveitar essa oportunidade pra avisar meu melhor amigo que eu fiquei com a irmã dele ontem. Daniel XP mandou 5 reais. Manda um salve pro Daniel. Salve, Daniel. Luiz Barate 4 mandou 20 reais. Aproveitar que oportunidade. Ô, Luiz Barata, obrigado, irmão. Fala, Coringadas, dois anos e meio aqui já e nunca ganhei um salve, pô. Tamo junto, meu irmão. É nóis, Luiz. Muito obrigado pela força aí, mano. Obrigado pelo apoio. Tamo junto. Deus abençoe. Ô, mano, eu abri o LivePix tem 20 minutos. Nós já conseguimos 10 mil, pô. Som, som. GBzins mandou 5 reais. Fala, Curitiba. Sou muito seu fã desde da época do FF. Salve. Poderias me ajudar a bater 3K no Insta. Aí, rapaziada, que puder. Mano. Jacinto Cabeção mandou 5 reais. Você toca violão? Se eu escolher uma música VC, toca uma pra mim? Não toco. Não compensa, Jacinto. Renan Eduardo mandou 5 reais. E aí, Coringa. E aí? Você é o melhor. Obrigado, irmão. Salve para a tropa dos resenhados e para a Uberlândia, MG. Uberlândia, Minas Gerais. Tamo junto, Renan. Um abraço para a rapaziada aí, velho. É nóis. Ué, mano, nós vamos bater a meta. Nós vamos bater duas... Botou MTG bolado aí, papai. Felipe Empada mandou 5 reais. TPX 027 mandou 5 reais. E aí, Coringa, quando vamos dar um teco no F1 igual sábado? Ô, meu loco, pera aí, meu irmão. Olha a causa aí, velho. Olha a causa. O Anerez mandou 50 reais. Você é um ótimo representante e exemplo para mim. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e te iluminando. Amém, papai. Isabela mandou 5 reais. Manda salve para a Ilha Solteira e para a MinPFV. Ilha Solteira, tamo junto. É nóis, Isabela. Gabriel mandou 100 reais. Salve, Coringadas. Juntos pelo Rio Grande do Sul. Com certeza, mano. Muito obrigado, Gabriel. É nóis, velho. Pedroquinha mandou 10 reais. Salve, Coringada. É pouco mais é de coração. O que vier do coração tá valendo, velho. Lucasx mandou 5 reais. Essa voz do Português Estranho é o Mano Brown do Racionais. Manda salve para mim e para o Albarinha. Salve, Albarinha. Tamo junto, Lucas. É nóis, velho. A HZNTJ mandou 5 reais. Obrigado por tudo que tu tá fazendo pelo meu RS Laude Creatina. Cara, tamo junto, velho. Tu viu o que o Scooby tá fazendo? Foda. Mano, foda. Foda. Ainda levou um tanto de surfista lá também para fazer as paradas, né, velho? Mano, GG, rapaziada. Descazão, mano. 20 minutos aí. Scorpion 22 mandou 15 reais. Salve, Coringadas. Parabéns pela atitude. Essa foi o Cote. Antonim Baveme mandou 5 reais. E aí, Coringadas partiu. Rio Grande do Sul fica molhadinho os rá-rá. Aí cê tá banido. Chebilsson mandou 5 reais. E aí, Albarinha de Creatina, espero que fique TD bem. Amém, velho. Já tá encaminhado. Tartaruga Clips mandou 100 reais. Vamos pensar positivo. Salve. Mano, vou colocar essa meta aqui então. Matheus mandou 5 reais. Ei, Laude Coringa. Tô te enviando essa grana pra apoiar o seu trabalho. Manda um abraço pra Tainá. Tamo junto. Aumentei a meta, galera. É nóis, Matheus. Valeu, velho. Clara Evelyn mandou 7 reais. Boa noite, Coringadas. Manda um salve pro meu namorado, Daniel. Ele é muito seu fã. Tamo junto. É nóis, Daniel. Um abraço, velho. Anônimo mandou 5 reais. Salve, Coringa. Testando aqui pra ajudar. Manda um salve pro Frank. Aquele que te macetou no tanque. PH mandou 10 reais. Você já percebeu que o tempo voa quando você está procrastinando? Deveríamos chamar isso de efeito Netflix. Porra. W7, pai do Coringadas, mandou 10 reais. Fala, Narigudo. Vamos em peso ajudar RS. Amém. Jota Geral Junto. Te amamos, Coringadas. JJ, Geral Junto. É isso aí, mano. Tamo junto, W7. Lima Zero do 19 mandou 5 reais. Manda salve, Coringa. Te amo muito. É nóis, irmão. Tamo junto. Manda um salve. Wagner Beta mandou 20 reais. Boa, irmão. TD passa. Enquanto o Ninho passa, façamos o possível. Força RS me segue pra ser parceiro Twitch. É nóis. Valeu, valeu, Wagner. É nóis. Júnior Maciel mandou 10 reais. Tamo junto, Júnior. Fala, meu mano. Eu te amo, irmão. Eu te amo, irmão. Manda um beijo aí pra minha família inteira aí. Inclusive pra mim. Muito obrigado. É nóis, João Vitor. Um abraço pra sua família inteira. Willem mandou 5 reais. Opa, Coringa, manda salve. 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 Pinguim 7777UFC09 mandou 5 reais. Bora ajudar a família. Hoje eu tô com bater meta. O que está acontecendo por lá. Opa. Ô, Pinguim. Opa, Pinguim. É nóis, hein? É nóis, hein? Fala, Coringa. Obrigada por ajudar o RS. Tá feia a coisa aqui. Te acompanho desde o início. Valeu. Valeu. Eduardo Jordão mandou 15 reais. Salve, Laude Tucas. Salve. Sou do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Está marcando mais 300 ml pra nós, irmão. Como assim, velho? Boa noite, Coringa. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém. E a vida da sua família. Por tudo que você tá fazendo. Pelo Rio Grande do Sul. Espero também que o Albari fique bem. Se Deus quiser. Muito triste de ver as coisas que estão acontecendo lá. E ver o setup da forma... Duda mandou 5 reais e 50 centavos. Coringa tem como mandar feliz aniversário... Feliz aniversário. Para o meu namorado, Rayan. Rayan, feliz aniversário, meu irmão. Tudo de bom. Deus te abençoe. Parabéns. Aproveite o seu dia. É nóis. A Juan Felipe mandou 5 reais. Fala, Coringadas. Manda salve pra Apucarana. E escuta o automotivo italiano aí. Te amo. Apucarana? Apucarana? Miranha mandou 5 reais. Estamos juntos, Apucarana. É nóis. Fortalecendo aí na arrecadação. Lógico. Estamos juntos, velho. Muito obrigado, Miranha. E mandou 5 reais. Salve, Coringadas. Parabéns pela iniciativa Força RS. Força. Vambora. Rebeca Emanuele mandou 5 reais. Mandei. Coringa tem um FC pra Laude. Quando puder, passa lá. Depois nome é dedique pro Laude GBR pra cima ajudar a RS. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. 15 mil, pô. Obrigado, mano. Eu sou fã desde a Maçã Laude. Eu achei que você foi a Maçã Baramba. Será que eu não tenho a moral de fazer uma gameplay contigo algum dia não, irmão? Dá o papo. Ué, do que você quer fazer, Juninho? Will Alves 2 mandou 5 reais. Salve. Coringa. Muito feliz por tudo que tu tá fazendo. Seu coração é enorme. Amo você. Manda salve pra Recife. Salve Recife. É nóis, Will. Tamo junto, velho. Valeu, Mayara. Deus abençoe, velho. Nossa, tô na frente de colocar a música. Marcelo mandou 5 reais. Deus vai abençoar todos que estão sofrendo força. RS manda um salve pra Laranjal do Jari. É nóis, velho. Tamo junto, Marcelo. Valeu, Laranjal do Jari. Ravena Beb mandou 5 reais. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul. Amém. Deus abençoe você, Victor. Valeu, Ravena. Também te amo. Um beijo. Galera, chama o Amigo Rico. Cadê o seu amigo rico da lá? Salve, Coringada. Mandei 5 conto aí. Pinga. Espero que ajude. Força RS. Amém, amor. Já ajudou. Manda um salve pra Anápolis, Goiás, VLW. Mertinho do Poaro mandou 5 reais. Eu até pensei que ia exterminar na cama. Salve, Coringa. Já jogou. Escape from Tarkov. Achei difícil. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Lucas 051 mandou 10 reais. Eu ainda lembro do Bracinho. Demorador da França 4.0. A casa dele foi inundada. De onda, pois agora quem não quer ser? Eu lembro dele, mano. Saulo Bauer mandou 5 reais. Salve, Coringada. Fala bem pela atitude. Coloca a foto do RS. O jogo do mercado não te pega. O jogo do mercado não me pega. Quem não te pega. O Lhado da Marina mandou 100 reais. Fala, Coringada. Manda um salve pro amor da minha vida, Marina. O nome dela. Ô Marina, um beijo pro amor da vida do Tiago. É nóis. Ó o Gabi. SpeedX mandou 5 reais. Salve, Coringa. Joga Bloodstrike junto com o Pio. Foi pouco mais de coração. Mano, olha aqui. O que você falou tem algo engatilhado pra você. João mandou 5 reais. Já baixei, papai. Ó. Boa noite, Coringa. Sabe dizer como tá a situação do teu webfilho, Alvarinha? Ô João, eu conversei com ele hoje, mano. Coringa mandou 5 reais. Hoje é aniversário do Coringa. Todo o chat mandando parabéns pra ele. Não, 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 não. O chat é mentira dele, mano. Emerson Itaina mandou 5 reais. Não é meu aniversário. Salve, Laude Coringa. Não é meu aniversário. Deus abençoe o RS Emerson e muito teu fã. Eu quero abacalhado, meu irmão. João Pedro mandou 5 reais. Manda salve. Vamos orar pelo povo do Rio Grande. Vai dar tudo certo. Fé em Deus que ele sabe o que faz. Fé em Deus que ele é justo. Amém, velho. Tamo junto, João Pedro. Mano, galera. O cara mandou 5 reais. Oi, Conrigadas. Oi. Você é incrível. Tamo junto. E temos muito orgulho de você. Vambora, Mário. Amo você. Let's go. Hendrick mandou 5 reais. Hendrick mandou 15 mil reais. Manda salve, Coringadas, pra Araquariski. Ué, mudou, Hendrick? Ou é outro Hendrick? Deborax mandou 5 reais. Salve, Victor. Salve, irmão. Te amo muito. Tu é incrível. Manda salve para o grupo dos subs e para Caruarupe. Grupo dos subs. Tamo junto. Amo vocês. Um beijo. Maurício Cardoso mandou 50 reais. Manda mais 500 se raspar o bigode. Ô, Maurício, aí você me quebra. Que você quer que raspa mais? Que bigode aqui, Mário? Marcos mandou 20 reais. Vejam se na cidade de vocês tem algum lugar pra fazer doação de água, comida, roupa, ração e etc. Com certeza, Mário. Inclusive, Marcos, todo canto do Brasil a galera tá soltando, né? Salve, porigadas. O que você quer dizer com um garoto especial? Tipo assim, um amor de sua vida ou rex? Salve, Coringadas. Salve, velho. Seguinte. Tô mandando esses 5 aí, né? Pra ajudar o sul. Eu queria fazer uma piada aqui, né? Pra descontrair um pouquinho. É o seguinte. Pena de urubu, asa de galinha. Se você já deu a bunda, dá uma risadinha. Os caralho doou, a tia mandou 5 reais. Te admiro demais, Coringadas. Você é foda. Valeu, Os caralho doou. Mandou 10 mil, mandou 6 reais. SLV, Coringadas. Parabéns pela atitude. Não é muito, mas é de coração. Você é louco? Já tá de boa, mandou 10 mil. Obrigado aí, velho. Vitor mandou 5 reais. Eu é recortina, sou do Rio Grande do Sul. Fico feliz por essa atitude. Não é à toa que você é gigante. Vambora, mano. Vambora. É, galera. Péssio mandou 5 reais. Salve, Nariga. Sou fotógrafo. Meu sonho é fotografar VC e Tainá. Dá uma moral. Insta a Paulo Cesar Gomes. Tapes mandou 5 reais. Salve, Coringas. Vai jogar aquele vava hoje. Davidson mandou 10 reais. Salve, Jorginho. Tô na área pra dar aquela hackeada acompanhando sua live. Vai que é tua, monstro. Izumeta mandou 10 reais. Boa noite. Parabéns pra você e todos que estão ajudando o Rio Grande do Sul. Fé vai dar tudo certo. Lopes mandou 5 reais. F no chat pelas baixas em RS. Caralho, fiquei parecendo uma foto, velho. Jocê Zadá, 77, mandou 5 reais. Fala aí, Narigudo. Força pro RS e pra esse seu PC bomba TMJ. Vinícius Tavares mandou 5 reais. Boa noite, Coringadas. É pouco, mas é de coração. Manda um salve pra Rondonópolis, Mato Grosso. Salve, Rondonópolis. Tamo junto. Raíssa Noleto mandou 20 reais. Salve, Coringa, linda atitude. Manda beijo e um salve pra mim. Aqui de São Luís do Maranhão. Tamo junto, Raíssa. Rafael Osado mandou 5 reais. E aí, Coringa, manda um salve. Salve. Vamos juntos por Rio Grande do Sul. Vambora, tamo junto, Rafael. E pouco mais. E de coração. Bia Privat mandou 5 reais. SLV Coringa, orando e fiz ND nossa parte pelo RS. Sou fã. Pinta Mega Curta mandou 5 reais. Fala, Nariz de Vareta. Mó saudade de você aqui na zona. As meninas tão loucas de saudades. Ismael mandou 20 reais. Salve, Coringa. Tamo junto, irmão. Meu Deus do céu. Os guridi Gravataí mandou 6 reais e 9 centavos. Salve, Coringa. Reage ao MC Boladinho 211. O Reis mandou mil conto. André Barreto mandou 100 reais. Opa, Tiringa, espero estar ajudando com esse valor. Bora ajudar aí, rapaziada. Te amo, mano. Valeu, André. Obrigado, irmão. Tua porra. Murilo Max mandou 10 reais. É, Coringadas. Tô junto com Robert. Tira essa merda da cara. Isso não cresce mais, não. Deus abençoe. Reais. Amém. Breno Prats mandou 5 reais. Se tirar, mando 500. Você quer que eu tire o quê, meu amigo? Ô, meu amigo, você quer que eu tire o cabelo da minha puta? Calneti mandou 10 reais. Salve, Coringada. Você é de coração, mas ajuda. Tamo junto. Força RS. Faço lives. TBM, família. É nóis. O que tem mais nada? Só sou rapaz pra minha cabeça. Oxi. Mano mandou 5 reais. Pela mãe. Gente, só passando pra agradecer todos vocês... Lógico. ...pela ajuda aqui no RS. Estamos com a situação horrível. Mas vai dar tudo certo. Davi Silva mandou 5 reais. Oi, Coringa. Parabéns pela pessoa incrível que você é. Muito obrigado. Manda um salve pra Davi da Silva. Valeu, Davi da Silva. Um abraço, meu irmão. Felipe mandou 5 reais. Sopa, sopa. Sopa, sopa. Gustavo, 38008, mandou 5 reais. Salve, Coringa Forças aí. PRS. Se tu cagar na live, eu te mando 200. Cadê a Job mandou 5 reais. Salve, Coringa. É pouco, mas é de coração. Vai ter RP hoje? Cadê a do Job. É nóis. Obrigado pelos 5 reais. Miguel do Messi mandou 5 reais. Caga, caga. BRJGR 1X1 no FIFA. E... 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 Miguel do Messi, tamo junto com o RS. Se você tá me chamando X1, você já me amassaria. Nem precisa. Uma cagada por 200 reais. Vai, vai, vai. Ô, que vai, ô, chat. Que vai, chat. O Entony mandou 5 reais. Coringa manda um salve pra minha cidade, Avaré. Reage a música Quem Não Quer Sou Eu. MT, te amo, Corim. Agora, quem não quer sou eu. De Emerson Maris mandou 5 reais. Dança só de cueca aí pra eu mandar 100 conto. Anônimo mandou 10 reais. Salve, Coringadas, que Deus abrace a todos em RS. Mags mandou 5 reais. Salve, Coringa. Manda um salve pra Criciúma e C. Agora tu vai mandar. Se ninguém mandar 100 reais, eu vou parar. Força, RS. Luiz Victor mandou 15 reais. Salve. Pete Jasmoleu mandou 10 reais. Ei, Coringa, obrigado por ajuda meu. R.S. T.M. Jota. Francial da Ilha mandou 5 reais. Salve, Laude Pingola Grande. Manda um salve para Ilha Grande, Piauí. Usa o massageador que dá choque aí. Paulo mandou 6 reais. Salve, Coringadas. Espero que RS se recupere logo. Força, RS mandou 5 reais. Madazin mandou 5 reais. Coringa, vou doar o mínimo, pois sou do RS e perdi tudo. Mas atitudes como a sua, aquece o coração, OBG. X, X, Miqueia Zé do 4 mandou 5 reais. E aí, Coringa, bota essa música, por favor. Maranata versão forró. Maranata versão forró? Brenda Mante mandou 5 reais. Ei, Coringadas, atitude foda demais. Manda salve aí. Ah, vocês acharam que eu ia ficar de cuequinha aqui, né? Vou quebrar tudo de cuequinha, meu filho. Eric Gerdel mandou 5 reais. Manda o 100 se tirar o bigode pelo RS. Irmão, eu já tirei o bigode. Manda o 100, fazendo favor. Para de amarrar esse 100, manda. Salve, Coringa, que Deus abençoe todos no RS. Coringa, minha filha, nasce esse mês. Estou felizão. Manda salve para o Bruno Silva, pai da Ayana Sopia. É nóis, tamo junto. Salve, Coringada. Não é muito, mas é de coração. Sou teu fã, moleque. Como é que tá o cariocos? A Baiana Quadrada. Tá melhorando, irmão. Se tudo der certo aí. Henrique Afonso das mandou 20 reais. Salve, Coringada, os vintão para tirar o bigodinho. Mano, caralho, por que os caras querem que eu tiro o meu bigode? Queiroz mandou... Robert mandou 100 reais. Tá pago pequeno, não gosto de ficar devendo kkkk. Mano, minha live caiu, tomei ban. A de Diego mandou 5 reais. Raspa o cabelo e mando 2k. Irmão, faz o seguinte, raspa o seu que eu te mando. Jope mandou 5 reais. E aí, Coringa, pode mandar um salve e me chama para a Laude. Lógico, lógico, ô João, lógico. Cadê a música para eu quebrar? Marlon Daniel mandou 5 reais. Salve, Coringa, é pouco, mas é de coração todos pelo RS. Tamo junto, velho. Valeu, Marlon. Marlon mandou 20 reais. RBS mandou 5 reais. Opa, Laude Coringa, estou assistindo sua live de cima da minha casa no RS. Tá muito frio aqui, tá foda. Limax Boto 1 mandou 5 reais. E aí, Laude Coringa, parabéns pela ação, mano. Vamos ajudar, pessoal. RS precisa da gente. Mateus mandou 5 reais. Salve, mano, Coringadas. Manda salve para mim. Mateus Macedo. Sou de Florianópolis. Salve, velho. Tamo junto. Wagner Bião mandou 5 reais. Salve, Coringa, pode me ajudar. Perdi quase tudo na enchente, por favor. Wagner, nós vamos fazer a boa, mano. Luga 0529 mandou 5 reais. Salve, Coringa. Que Deus conforte o coração de todos de RSTMJ, irmão, sou fã. Amém, irmão. Vai dar tudo certo, velho. Já estamos bem encaminhados. 8K é gostoso, mandou 5 reais. Salve, Coringadas. O seu gostoso aqui falando. Toma aqui 5 conto para ajudar. Valeu, papai. Tamo junto, meu irmão. É nóis. Deus abençoe, hein. Posso colocar a musiquinha aqui agora ou nem? Na boa? Elzeu mandou 5 reais. E aí, código de barra, manda um abraço para minha esposa, Carolina Muniz. Ela te assiste todo dia. Tamo junto, Carolina. Ih, caralho, sua esposa assiste, velho. Tamo mandou 100 reais. Coringadas é pouco, mas é de coração. Isso é louco, mano. Sem conta. Isso é pica. Muito obrigado, Tamo. Taiwan Carvalho mandou 8 reais. Salve, Laude Chupisco. Minha ajuda a bater 10K. No TikTok, canal de cortes, cortes. Coringada. Vi, minha ajuda. Mano, queria... Biel Santos Henrique mandou 5 reais. Não é muito, mas vamos ajudar o RS. Deus sempre vai estar na frente de tudo. Amém, velho. Amém. Namorado da Tainá mandou 5 reais. Ainda está vendendo os produtos de cabelo? Alienigena 92 mandou 50 reais. Todos com o RS. Três. Amém. Blanc mandou 5 reais. E aí, sou do RS, meu avô perdeu a casa. Sou muito seu fã. É nóis. Vai dar tudo certo. Chandon mandou 5 reais. Opa. E aí, Tiriga. E aí? Manda 5K para ajudar a E. Tá liso. Dorme, meu amigo. Você está assistindo. Você está assistindo. Tiago Henrique mandou 5 reais. Salve, Coringadas. Salve. Vamos ajudar a chat. Manda, manda. Quebrei. Manda pra ela. Quebrei, caralho. Eu quebrei. Mundo mandou 5 reais. E aí, Laude, Bátria, que estou falhendo, mas estou ajudando com o próximo meu saldo. Fausti mandou 10 reais. Salve, Coringadas. Reagiu em seu lugar. Ele entra e eu também cheguei a reação. Então disse que mandou 50 reais. Mais coisa, né? Manda salve para a gente. Melias, a Yuri mandou 8 reais e 70 centavos. Pedro mandou 10 reais. Laude, Nariz, manda mais 10 contos. Sobrou 20 do Códica. Quer trocar aquela roda feia? Dá 1.200. E aí, Wagner, manda mais 10 reais. A gente tem uma salve para a gente, meu amigo. E aí, Arthur, você tá me mandando mensagem, eu achei que eu tinha... Mas de coração valeu, Coringa, pela atitude É nóis, irmão Tamo junto, véi Tico, meu, mandou 5 reais Salve, Curica Velha, por ajuda O RS, mano, rola um remember de Hogwarts Legacy Pes Mano Me apresenta a iaia Ô, louco Calvary, R's, mandou 10 reais Coringa, R's, mandou 10 reais Vamos ter um livro Ajudar o RS, galera Todo valor é importante Salve Salve Vamos ajudar o RS, rapaziada É nóis, beijo na bunda É nóis Manda o salve do Beryl Beryl Cal Alves mandou 5 reais Valeu, Coringadas Fé que as coisas no RS vai melhorar Amém, mano João mandou 5 reais Salve, Coringadas Salve Salve Bando Lero G Mandou 10 reais Deus abençoe o RS Parabéns pela atitude Você é bravo Meu sonho receber um salve Por favor É nóis, beijo na rua Mais malo que ama Pra cobrir nas perigades Não, você tem ninguém Vem com a água Má, com a água Pelo gelada Será que você tem O bravo Mas a água Com a água Vem com a água Você é bravo Que o salve É nóis, beijo na manhã Ele é nóis, beijo na manhã Que a água Mais malada Lama Pra cobrir nas perigades Não, só tem o Botan Manda salve. Me perdi. O cachorro fica me julgando. Lucas Praxedes mandou 15 reais. Salve Coringa, fala pra Valéria que eu amo ela, TMJ é nóis. Milena? Milena te ama, hein? Aliás, ele ama a Milena. Oi Victor, você é nosso orgulho. Obrigada por usar sua influência de forma tão positiva. É, Luco. Isso aqui que eu faço é... Te amo. Isso aqui é tranquilo pra mim. Jô do Grau mandou 5 reais. Salve Coringa, mandei os 5 cão da marmita de amanhã. Sei que não é muito. BNB Church mandou 5 reais. Obrigado pela tua ajuda. Os gaúchos agradecem. E a igreja BNB também. Amém. Mano. Vazou o pau! Valeu, William. Mano, aí cê falou, hein? Ô, Diego. Aí cê falou. É só apontar a câmera pra esse QR Code aqui, velho. Pra gente já como? Desfachar e falar, mano, a merda... Ô, louco, 40 cão... Um salve para o amor da minha vida. Matheus, o nome dele. Ó o gado. Valeu, Matheus. Tamo junto, irmão. A Brenda te ama, hein, velho. Miguel mandou 10 reais. O QR Code não tá indo. Salve, Coringa. Fala pra Rafaela que ela é o amor da minha vida. A Rafaela, o Miguel é o amor da sua vida, hein? Tem que ser na câmera. Ainda avô entra na aula e mandou 5 reais. Fala, Coringa, parabéns pela atitude. Valeu. Tamo junto. Você poderia falar que dia você vai estar presente na BGS? Cara, não sei ainda, velho. Não tenho nem ideia pra te falar a verdade. O Programir 157 mandou 5 reais. Salve, gosto muito das suas livres e acho você muito humilde. Tamo junto. Tamo junto, Nobru. Tá com quanto de delay? Amanda mandou 10 reais. Tá com zero de delay. Parabéns pela iniciativa. Clara 24336 mandou 5 reais. Opa. Oi, Coringa. Uma ajuda para o RS. Que Deus abençoe todas as pessoas de RS. Manda salve pra BH. Salve. Salve, BH. Tamo junto. Laércio Júnior mandou 5 reais. Fala laude com o Doutiringa. Manda salve. Opa. Salve. Respira, respira aí. Mano, você disse que baixou o Blood Strike? Baixei. Você só vai pegar essa doação e fechar a live. Deixa eu tirar esse QR Code da cara aí. Vou até de madrugada. Não vou conseguir fazer o pagamento não, hein. Tá louco. Mano, o que é QR Code da cara? Eu tô com uma... Emília Ramos, 2.801, mandou 5 reais. E aí, Coringuinha, e o casamento sai quando? Beijoso, tá aí nasce dois. Cara, a gente já tem que começar a pensar agora, né? Já tá no segundo buquê. Breno Prats mandou 500 reais. Quer mais ensinar o que esse? Salve, Coringadas. Ajudinha aqui, direto de MG, TMJ. Opa, minha terra natal. Tamo junto, Breno. Felipe Fernandes mandou 5 reais. Obrigada pela moral. Fala, Coringolas. Desculpa a MSG no direct do Insta. Ele mandou 500 contos. O Cacá não tinha visto, que já tinha aberto o live. Ele tinha mandado 500 contos. Miranha mandou 5 reais. Salve, irmão. Força, RS. Vocês vão sair dessa. Amém, velho. Pedro Henrique mandou 5 reais. Salve, Coringa. Começa com C. É enrugado e todo mundo tem na parte de trás. É o que é. Não é não? Começa com C, enrugado e todo mundo. Mandou 5 reais. Mandei para ajudar. RSPQVC. Nmerece. PQN faz live. É nóis, velho. É as costas. Breno Prates mandou 500 reais. Salve, Coringadas. Ajudinha aqui, direto de MG, TMJ. Que isso, Breno? Você mandou duas vezes. Mandou mil contos, cara. Mas mandou 5 reais. Corigá mandou um beijo para o meu namorado, que é muito seu fã. Cazela e te amamos muito. Tamo junto, Mar. Manda um beijo para... Duda356. Mandou 5 reais. Salve, Coringa. Doando um pouco do que tenho para ajudar nessa grande contribuição. Muito obrigado, Duda. Tamo junto. Leleco mandou 5 reais. Cotovelo enrugado. Fala, ai, Coringa. Estava conversando com uns amigos e eles falaram sobre você e a história da roupa de empregada. Não sei o que é. Consegue explicar? Mano, deve ter confundido. Não sei também, velho. O Everton mandou 5 reais. Manda um salve para o Everton, Corigadas. Tamo junto. Salve, Everton. Como é que tá, mano? Tamo junto. Rufino mandou 100 reais. Salve. Peraí, Rufino. Rauz mandou 10 reais. Você mandou 100 contos e só manda um salve? 100 contos, velho. Hugo de Marechal Air mandou 5 reais. Obrigado por me salvar dos piores momentos da minha vida no Bru. Zé Comibunda mandou 5 reais. Salve, Narigudo. Opa. Russo Louco mandou 5 reais. O Tesnach, Sushi Nanibissar, Das Fiatitsa e Metvaiô, da Priíde Tsar Svetvaiô, todos pelo RS. Emerson mandou 7 reais. E aí, Coringadas? Sou seu fã desde 2019. Manda um salve para Emerson, Estevão aí. Tamo junto. Tamo junto, é. Mano, eu tô assistindo que o cara xingou todo mundo em outra língua e ninguém sabe o que ele mandou. Bia Ferreira mandou 5 reais. E aí, Laude Coringa? Beleza? Curtindo demais a stream. Coisa boa. Seu conteúdo é top demais, cara. Ô, Bia, isso aí é mensagem automática do LivePix, mano. Hakofi mandou 100 reais. Mensagem automática do LivePix. Sem contos. Salve, Coringa. Obrigado por ajudar nós daqui do Sul. Valeu a todos do chat. E vamos por dias melhores. Amém. Tá chegando. João Lopes mandou 20 reais. Salve, Coringa. O mínimo que posso fazer para o meu estado. O menino que posso fazer para o meu estado. Cauã mandou 5 reais. E aí, Laude Tubaína? Muito obrigado. Manda um abraço para a mulher da minha vida. Paula dos Santos. Olha aí, Cauã te ama, hein, Paula dos Santos. Lito 20 mandou 5 reais. Fala, Coringa, Túne. Tem noção? Ok, isso ajuda. O da arte é calculado que o prejuízo do RS é de 450 bilhões. Denilson Silva mandou 40 reais. Salve, Coringa. Fé em Deus. E que tudo dê certo no RS manda salve. Cê é louco, mano. Pedro Henrique mandou 5 reais. Salve, Coringa. Consegui mandar o Nobru me manda um salve. Sou muito fã dele. Ele foda. Glória a Deus, ô Pedro. Parabéns aí, meu irmão. Parou. Parou, 7777 mandou 1.500 reais. Parou. Mano, mandei 500 agora mais 1.500 para ajudar. Parou, mano. Caralho, moleque. Muito obrigado, Mano. Tomate Raivos 2 mandou 5 reais. Fala lá, o de Coringa, como que está o Caiox. Tá bem, tá bem. Tá recuperando, graças a Deus, mano. Caralho, mano. Olha os caras ricos do jeito. E a Coringa mandou um beijo para a Júlia, aquela linda, perfeita. Júlia, a linda... Opa. Júlia do Daniel. 5 reais. Salve, Narigadas, TMJ. Boa atitude. Manda um SLV, sou seu fã. Me manda uma mensagem PFVR no PV. PFVR no PV, tamo junto, velho. Tamo junto. Tudo de bom aí, meu irmão. Colocar uma música de suspense. Tamo chegando na mesa. Miguel mandou 5 reais. Ah! Fala, Coringadas. Valeu por ajudar nosso estado TMJ. É nóis, velho. Natália, meu amor, te amo. Trey. Olha os gado. Rapaziada, estamos chegando. Ana Underline MS15 mandou 5 reais. Oi, Coringa. Foi banida do chat. Me ajuda aí, por favor. O que aconteceu, velho? O que houve, mano? Fala, Laude Coringada. Manda um salto no amigo Pedro Henrique Chubaca. Cê salve todo dia, hein? Pedro Henrique Chubaca. Um abraço pra você aí, velho. Tamo junto. Armando mandou 150 reais. Salve, cocaína. Manda um abraço pra minha namorada, Luísa. Eu amo muito ela. É nóis, Armando. 150 é conto por um beijo na sua namorada. O Rodrigo mandou 50 reais. Glória, lógico. Todos por um bem maior. Amém, amém. Amém. Valeu, Rodrigo. Vai pelo cinquentão, velho. Amanda mandou 5 reais. A meta bugou, Coringa. Vamos ajudar a galera. Te admiro, Coringa. Manda beijos. Atualizando. Mano, aqui no Live Pix, tá? Adoro a Taina. Acho ela uma princesa. Tá a mesma coisa, galera. Juntos pelo RS. Vambora. A meta tá bugada. Hehehehe. Jacu mandou 25 reais. Hehehehe. Aí como é que você não xinga o cara desse? Kibaldi mandou 20 reais. Quando vamos deixar a Tainá em casa de novo pra dar aquele rolê de carro? Ô, Baldi, você não pode mandar uns negócios desses, não. Se eu garantei esse contexto, o que a galera vai imaginar que eu e você tá indo fazer dando rolê de carro, mano? Que porra é essa, Baldi? Salve, Coringadas. Muito obrigado por vir, então, aí, velho. Sou muito seu fã. Gosto muito das suas livres. Ô, Glória. Tamo junto, velho. Muito obrigado. Jacinto, Cabeca. A chat mandou 10 reais. Seguiu 20 mil de uma hora. Seguiu muito mais, é de coração. Manda aquele sorriso pra alegrar um pouco de quem mama muito. Opa! Tamo junto. Ô, Jacinto, Cabeca. Antezaga mandou 5 reais, tirando do dinheiro do sub pra ajudar. Por favor, Duda, não me tire do grupo dos subs. Jacinto? É. Eu não conheci esse mundo. Eduardo G. Mandou 10 reais. Atitude top de ajudar o RS. Valeu. Que Deus te dê tudo em dobro. Amém. Manda salva pra Minas. Galera, falta 300 contos pra conseguir a meta, velho. Salve, Minas. Tiago SS mandou 30 reais. Salve, Coringada. Sou seu fã e a inspiração. Sou aqui do Rio Grande do Sul. Manda salva. Meu óculos sumiu. Seu óculos tá lá embaixo do travesseiro da sua cama. Victor mandou 5 reais. Salve, Coringa. Manda salve pra mim. Meu pai, minha mãe e meu irmão. Eles não são tão fãs, mas tô pagando. Tamo junto, Victor. É nóis, irmão. Não é tão fã não, mas não tem problema também não. Tá tranquilo. Essa live tá no 360p. Pra mim tá normal. Vitinho mandou 10 reais. Parabéns pela atitude. Valeu, velho. Tamo junto, galera. Vai bater a meta, mano. Pedro HC mandou 20 reais. Sou aqui de Lajeado RS que pegou o enchente MT. Já bateu? Ué, pra mim não bateu não. Obrigado por estar ajudando e obrigado a todos. Tamo junto, Pedro. Luiz Lemozero, 4, mandou 5 reais. Salve, Laude Coringadas. Salve. Não é muito mais, é de coração. Tá valendo, velho. É o que eu tinha aqui. Sou seu fã. Deus abençoe, irmão. Renan Batista mandou 50 reais. Salve, Coringadas, ajudando na vaquinha. Vai dar certo, irmão. Obrigado pela sua atitude e do Bruno Lima. Valeu, Renan. Obrigado pelo cinquentão, irmão. Deus abençoe, velho. Pera aí, que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Sem Nick mandou 20 reais. E aí, Laude Coringa, uma ajudinha ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Sem Nick. Não é muito, mas é de coração. Tamo junto. Galera, 20 mil pessoas, não. 20 mil reais em uma hora de live, mano. Caralho. Vou trazer isso pra tudo que é canto. Vamos, mano. Igor mandou 50 reais. Boa noite, Coringa. Falando aqui de passo fundo no RS. Agradecendo por tudo. De você é todo. De salve. Moxis mandou 5 reais. Bah, guri. Sou da Matias Canoas. Erres. Estou assistindo sua live aqui no abrigo. Manda salve, CPX. Caralho, moleque. Coringa, estou numa fase difícil. Minha namorada me abandonou como nada. Você e suas livres me confortam. Enviando meu último dinheirinho pra ajudar a RS. Tamo junto ali, Pela. Te abandonou do nada, mano. Mulher também é foda, né, velho? Matheus, CDCP, mandou 5 reais. Salve, Coringada. Mandei 5 conto. Tomara que ajude. Manda salve pra Nápoles, Goiás. Valeu. Nápoles, Goiás. É nóis. Valeu demais. Malu mandou 30 reais. Valeu, Malu. Muito linda a sua atitude, Victor. Valeu, velho. Você é incrível. Mulher é foda. 90428, mandou 100 reais. E aí, Laude Coringa, muito show a sua vibe na live. Espero estar ajudando muito também. Obrigado pelo 100, ô Teus. É nóis, irmão. Mexaf mandou 5 reais. Salve, Laude Cortina. Parabéns pela atitude. Manda salve pro Gustavinho. Salve, Gustavinho. É nóis, mano. Tamo junto. Natasha mandou 10 reais. Salve, Natasha. Gabi mandou 5 reais. Salve, Coringa. Meu esposo é muito seu fã. manda um salve pra ele. Nome dele é Anderson. Anderson, tamo junto. É nóis. Um abraço pra tu. Maria S mandou 8 reais. Salve, Coringadas. Não é muito, mas espero ter ajudado de alguma forma. Força, RS. Já ajuda. É nóis, Maria. Tá maluco? Cauã mandou 10 reais. Bora tocar live agora, galera. Boa, boa, Coringadas. Que Deus conforte o coração da galera de RS. Salve, irmão TMJ. Com certeza. Valeu, Cauã. É nóis, velho. Vamos lá. Vamos lá. tocar a liveita. Tocar a liveita. Igor mandou 10 reais. Boa, boa calvície de nós. Parabéns pela iniciação. Até o final dessa live 20k, vamos lá no chat. Não sei se dá pra... Luar, Cervão. 421. Vinte e um. Mandou 5 reais. Aqui em RS tá difícil mesmo. Mas quando assisto suas lives, fico melhor. Obrigada por tudo. Tamo junto, velho. É nóis. O Guaxi mandou 5 reais. O Guaxi. Irmão só manda um vídeo na minha DM. Fiz aniversário domingo. Meu insta é arroba o Guaxi underline Força Rio Grande do Sul. Certo. É nóis, o Guaxi. Erika mandou 5 reais. Salve, Coringada. Salve. Minha irmã está em uma das cidades atingidas, mas está bem, graças a Deus. Força RS. Força, força, força. Tamo junto. Renan Silva mandou 50 reais. Salve, Coringadas. Passando pra ajudar, vai Corinthians. Vai Corinthians, tá bom. White mandou 5 reais. Salve, Coringa. TMJ. Tamo junto. Davi C.S.P. mandou 5 reais. Salve, Coringadas. Gol do Galo. Gol do Galo. Deixa eu ver. Wagner Luiz mandou 5 reais. Salve, Coringa. Sou seu fã. Força Rio Grande do Sul. Valeu, Wagner. É nóis, véi. Geormen mandou 5 reais. Salve, Coringado. Parabéns pelo trampo. Zero foco. Valeu. Deus abençoe todos nós e o RS também. É nóis, amém. Mano, o que eu posso... Opa. Fala, Mano Coringadas. Parabéns pela datitude. Acho você um cara muito foda. É nóis, véi. Mano, galera. Vou deixar essas mensagens aqui, ó. Valeu, Lucas. Tamo junto. Pra elas continuarem passando de qualquer forma. Mas vou deixar o QR Code e as paradas tudo na tela aqui de boa. É... Cadê? Deixa eu alertar esses subs aqui também. Ele tinha que estar... É... E aí... Obrigado.